Oi pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, gente, é Tipos de Irmãs, eu acho que vocês vão gostar muito E eu quero que vocês assistam esse vídeo até o final, porque eu vou responder as perguntas nos comentários, hein? Então assistam esse vídeo até o final. Primeiro, gente, antes de começar o vídeo, escuta essa música Gente, Tipos de Irmãs, vamos lá. A primeira irmã. Ah, gente, coloca nos rádios qual é a sua e 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 Porque são 6 tipos, gente. E o primeiro, gente, é a irmã legalzinha, que te ama, que tá sempre com você Tudo que você quiser mandar pra você, gente. Nosso aniversário, que é a melhor irmã do mundo A segunda irmã é essa irmã estudiosa, que ela adora estudar e ela ama te ensinar também, gente Tudo ela quer te ensinar. Eu amo essa irmã, gente E a terceira irmã, irmão, irmão, é aquele que se acha o cantor, gente Cantor, o cantor. Ele canta, canta toda hora. Canta, canta, só sabe cantar. A vida é cantar Gente, eu confesso, só sabe cantar. Ela só canta Gente, a quarta irmã é a irmã chata, gente Quer dizer, é, a quarta irmã é a irmã chata. Eu odeio essa irmã A quinta irmã é a irmã sem noção Gente, essa irmã é doida Não aguenta não. Ela é muito doida, gente E a sexta irmã é a irmã fofoqueira, gente Que fofoca tudo Se deixar o copo no chão, ela fofoca O prato fofoca Se você estragar, corta a blusa dela Ela conta Gente, a pior irmã do mundo Gente, depois de ter falado aqui, gente As nossas seis irmãs Vamos lá para responder as perguntas dos comentários, gente A primeira pergunta é Então, mandica Como você me conhece bem Você sabe que eu gosto demais de você e do seu canal Então, você poderia gravar um vídeo falando quais são os seus bad friends Por favor Fim Eu posso Nossa, eu amo você também Eu considero você como minha bad friend, tá? É, você tem Você tem A segunda pergunta, gente Você tem inimigas? Não, eu não tenho inimigas É, você tem E bad friends? Gente, é o que eu mais tenho Eu tenho muito, muito, muito Você tem quantos amigos? De 50 pra baixo, gente Eu fiz muito, calculei muito E é de 50 pra baixo Com certeza Gente, o carro tá passando Pera Você escutou não, né? Vai Tchau